Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, gente, tudo bem com vocês? Mais uma videoaula aqui pra nós revisarmos o assunto da nossa Escola Técnica Alvorada, o curso técnico em enfermagem e a disciplina psicologia aplicada à ética profissional. Comigo mesma, tá? Professora Iane. Gente, o nosso tema é super interessante. Nós vamos falar sobre comunicação. Comunicação verbal e não verbal. Quando pronunciamos a palavra comunicação, o que é que vem à nossa mente imediatamente? O que é comunicação? É o ato de falar, de se expressar, de se comunicar com as outras pessoas. A comunicação, ela pode ser verbal e não verbal. É necessário que haja sempre uma comunicação e informação, principalmente entre enfermeiros e pacientes. Por quê? Porque se não houver essa comunicação, não haverá entendimento entre as duas partes, certo? A palavra comunicação nos dicionários pode ter muitos significados. No entanto, apenas não interessa a proposta da comunicação social. E qual é esse, gente? Qual é esse assunto? É a troca de informação entre os indivíduos, ou seja, a troca de informação entre as pessoas. E isso constitui um processo fundamental, que é o uso da experiência humana e da globalização social. Ou seja, a comunicação é de fundamental importância para a sobrevivência. Mais à frente, no próximo slide, nós temos os elementos da comunicação. E quais são esses elementos? Nós temos o emissor, que é o que envia, o receptor, que é o que recebe, o codifica, que é o que faz os códigos, e o decodifica, que é o que decifra os códigos. Esse slide, ele está bem interessante. Vejam bem. Eu tenho uma pessoa de um lado e outra do outro lado. E eles estão se comunicando. Porém, nessa comunicação existe um ruído. Vejam bem os balõezinhos. O primeiro disse assim. Você vai ser promovido. Ele usou até a interrogação. Por quê? Porque ele ficou empolgado, ele ficou exaltado. E o outro, coitado, já afrontado, disse assim. Meu Deus, vou ser demitido. Aí vocês podem perceber que houve um mau entendimento entre as palavras. Entre o que foi dito e o que foi ouvido. Por que que houve isso, professora? Porque no meio da mensagem, houve um ruído. Então, o receptor, ou seja, o que recebeu, não entendeu bem a palavra promovido. Que terminou entendendo demitido. Outra coisa bem interessante, gente. Aqui eu tenho emissor, feedback e receptor. O que é o feedback? O feedback é o entendimento entre o emissor e o receptor. Certo? Nós temos também a comunicação. Temos vários tipos de comunicação. Mas aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a comunicação verbal. Nesse slide diz assim. As pessoas comunicam de diversas formas ou tipos. Mas a comunicação verbal, oral, ou seja, aquela comunicação que eu estou fazendo agora com vocês. Oral, fala. É a mais comum. E ela refere-se à emissão de palavras. É o que eu estou fazendo com vocês. Ela se refere à emissão de palavras e sons que usamos para nos comunicar. Tais como dar instruções, entrevistar, informar e até mesmo fazer o que eu estou fazendo nesse momento. Que é passando para vocês a revisão do assunto que nós já debatemos no nosso grupo de estudo. Tem também a comunicação verbal escrita. É aquela que eu falo e escrevo. O que é isso, professora? É o registro de observações. Como pensamentos, interrogações, informações e sentimentos. Nessa comunicação verbal aqui, gente, eu cito um exemplo bem claro. Que é o jornalista. O jornalista, ele usa a comunicação verbal e escrita. Por quê? Porque durante o tempo que ele está conversando com a pessoa que ele irá entrevistar, ele também está anotando para fazer a pauta daquela entrevista, daquela matéria. As interrogações são as perguntas que a gente faz no dia a dia. Os pensamentos também, o que a gente pensa e termina falando. Temos também a comunicação não verbal. Existe uma comunicação não verbal que é chamada de cinésia. Essa trata dos movimentos executados pelo corpo. Essa cinésia, gente, ela é mais para gestos e mímicas, onde ela se destaca as expressões faciais, os gestos, os significados, de acordo com a cultura e contexto de uma sociedade. Por exemplo, aqui no nosso Maranhão, aqui no nosso Nordeste, principalmente aqui na nossa cidade, quando fazemos a comunicação não verbal, quando uma pessoa faz pouco da outra, ela dá de quê? De ombros para dizer que não está nem lá. Ou abre simplesmente as mãos para dizer que não sabe, sacode a cabeça negativa ou afirmativamente e assim por diante. Essa é chamada de comunicação não verbal. A comunicação escrita, muito interessante e indispensável na nossa vida. Nesses últimos cinco meses, o que a maioria das pessoas estão fazendo é justamente a comunicação escrita. Por que escrita? Porque utiliza redes sociais, WhatsApp, Facebook, Instagram, enfim, uma série de recursos que facilitou a nossa vida nesse tempo de pandemia. A comunicação escrita é a mesma coisa de falar que a leitura, por mais atenta que possa ser, não tem o poder de transmissão da informação que a comunicação verbal tem. E isso é certo, por quê? Porque eu me comunicando verbalmente, o meu receptor entenderá com muito mais facilidade, tá? Na leitura, o autor é desconhecido. Tenho várias alunas aqui no grupo, alunos, aliás, que eu falo no PV, eu converso no grupo, porém, eu não conheço. Eu sei como é essa pessoa porque tem uma foto no perfil, mas presencialmente a gente ainda não se conhece. Temos também, gente, a organização espacial. O que é essa organização espacial? Ela é a distância que separa o emissor do receptor. Ela separa quem envia de quem recebe. E isso é determinado por um conjunto de regras que reflete a imagem e as interações dos interlocutores. O espaço é convencionado por todo o sistema de sinais que varia conforme os grupos sociais e culturais. Ou seja, cada sociedade, cada cidade, cada região tem a sua própria cultura. A localização. Essa localização que podemos falar dela, queridos alunos. A localização, ela é vista como um indicador do tempo de reflexão que a pessoa deseja ter com o seu interlocutor. Ela modula a mensagem, ela transmite, indica status e indica também que estas pessoas gostariam ou detêm certo prazer no grupo. Então, a localização é mais ou menos isso. Os gestos e mímicas. Os gestos e as mímicas são muito interessantes. E isso a gente usa no nosso dia a dia. Por quê? Porque quando a gente não quer falar verbalmente, a gente usa gestos. Foi o que eu falei em um slide lá atrás. A gente dá de ombros, a gente acena com a mão, acena com a cabeça. Eu considero, gente, até mesmo a buzina da moto, a buzina do veículo, aliás, como sendo um meio de comunicação gestual. Como sendo uma mímica. Quando fazemos uma dinâmica? Uma dinâmica da mímica. Pra ninguém falar, eu vou ter que descobrir através da mímica o que aquela pessoa está querendo dizer. Através de quê? Através dos gestos que ela faz com o corpo, com a cabeça, com as mãos e até mesmo com os pés. Isso é chamado de quê? De gestos e mímicas. Vocês podem olhar que eu caprichei em todos os slides, mas esse aqui me chamou muita atenção. Olha o tanto que ele está lindo, gente. Eu peguei esses jifzinhos justamente pra vocês olharem o quão importante é os gestos e as mímicas, tá? Esse rapazinho aqui do canto, ele está comemorando o quê? Ele está comemorando a conquista dele. Ele se formou. É o que vocês vão fazer futuramente, com fé em Deus. E se eu não estiver lá, mas com certeza eu estarei na torcida, na torcida por vocês. E os gestos e mímicas é mais ou menos isso. Nós já estudamos no grupo e agora estamos aqui na videoaula. Só fazendo uma revisão e refrescando a nossa memória. O olhar parece ter dupla função. Eu nem digo que parece, porque realmente o olhar tem dupla função sim. Eu nem digo mais dupla, eu digo até tripla, quadrupla, enfim. Um olhar diz muita coisa. Uma troca de olhares. Nossa, é a chave pra você culminar qualquer coisa. Essa mocinha aqui do lado, com esse sapo na mão. Com certeza, com certeza ele é o príncipe. Não é? Aí ela está admirando. Essa outra imagem abaixo, essa moça está com um olhar de amor pra esse rapaz. Essa do meio, eu digo que é mais um olhar de amor maternal, amor fraternal. E esse do ladinho, ela está com um olhar espantoso. Então, esses quatro olhares aqui, pelo menos na minha visão, no meu estudo, eu percebi dessa maneira. A voz e os sinais paralinguísticos. Esse também é um assunto muito interessante. A voz transmite aspectos da personalidade. Assim como o estado de espírito da pessoa que se fala. Um indivíduo traz no seu registro e voz a marca quase irreversível de seu grupo social e cultural. O que eu posso falar sobre a voz e os sinais linguísticos? Primeiramente, é que cada região, aliás, cada cidade, cada estado tem um sotaque diferente. Tem a sua cultura, o seu modo de falar, de agir, enfim. E também, gente, a questão da voz conta muito sobre a personalidade da pessoa. No dia que você está de bom humor, a sua voz é cheia de amor, é cheia de autoestima, é cheia de vontade. Enfim, a gente fala assim mesmo empolgado. Eu não sei vocês, mas eu sou assim. Nossa, no dia que eu estou bem, eu estou bem começando pela voz. Começando pela voz mesmo. Mas, no dia que eu não estou bem, a voz fica lá para baixo. Enfim. Então, é isso em relação à voz e os sinais paralinguísticos. Se eu moro aqui no Maranhão, aqui no Nordeste, aqui em Balsas, eu tenho algumas palavras que, em outra região, vão desconhecer. Por exemplo, nós, aqui, nós temos a mania de falar o não, só não. Então, isso, se eu chegar lá em outra cidade, eles já vão estranhar esse não meu. E, para finalizar, eu achei essa frase super interessante. Por que eu achei ela super interessante? Porque eu sou o personagem principal da minha história, assim como vocês. Vocês são os personagens principais da história de vocês. Não adianta eu ensinar, ensinar, querer transmitir e transmitir, se vocês não quiserem. Não vai adiantar eu passar um trabalho, uma prova, ou seja o que for, em relação ao que estamos estudando. Se você colocar outra pessoa para fazer, você pode até ganhar nota. Porém, o conhecimento você não terá. Então, gente, é isso. Você é o personagem principal da sua história. Pensem, repensem e coloquem na cabeça de vocês. Não é fácil estudar online. Eu sempre bato nessa mesma tecla. Não é fácil estudar online. É um desafio e tanto. Porém, é o que estamos podendo fazer agora para não perder o nosso curso, para não perder mais o nosso tempo, para não adiar o término do nosso curso. Por hoje é só. Um abraço e a minha gratidão a Deus pela vida de todos vocês.